Sim, galera, voltei com a mesma cara, com a mesma roupa, no mesmo cenário que a minha cozinha, com a dor de cabelo solto, como deveria estar. Eu sou a Cris Carmo Santos, se você não me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esse dia, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes, cada vez mais. Às vezes eu apareço, às vezes eu sumo, mas é importante que você seja aqui, escrito fiel, aquele escrito, sabe assim? Não importa a quantidade, importa a qualidade, você entendeu? Claro, é que a gente quer qualidade, que a gente não é bom, porque a quantidade, que a gente não é bobo, né gente? Porque a qualidade é bom, mas a quantidade também não é bom, porque pra quem tem um canalzinho no YouTube, como essa pessoa aqui, sabe que cada visualização é grunha. E a pessoa aqui, hum, não sei se tá aguentando, também tá postando, né? Mas é o quê, né? Que gracinha, né? Não quer postar, quer ganhar dinheiro. Mas eu conto com você aí, dona de casa, amiga, parceira, mãe, que quer ganhar uma renda, empresária, já bombada, 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 ferro, enfim. Já famosa, sua região, mas que venha aqui conferir o vídeo dessa garota aqui, porque eu posso dizer pra vocês, boa em decoração pode ser que eu não seja não, gente. Eu dou o meu jeito, mas eu posso dizer pra você, que boa no sabor, boa em inventar sabor e boa em criar sabor, vocês podem ter certeza que aqui, vocês vão ter o melhor. Eu não sou a dona Rúbia, mas eu estou pulando. Galera, olha só, a ideia aqui, esse ano a gente chegou chegando, se Deus quiser e Deus quer, postar três vídeos por semana. Pra que a gente consiga, a gente tenta. Não quer dizer que seja só receitinha com bolo no pote, receitinha de comer, vai ser vídeos, enfim. Falando, porque você sabe que visualizações geram dinheiro e dinheiro, gera um canal melhor e gera o que? Realizar alguns sonhos que a gente planeja, que você planejou pra entrar no 2020 e você vai me ajudar, eu vou te ajudar com os seus sonhos e você vai me ajudar com o meu sonho, beleza? O meu sonho no momento tem uns três, quatro, mas um deles é o que? É aquilo que toda filha deseja, que é dar o melhor pra tua mãe. Não estou apelando pra ninguém aqui não, estou falando a verdade, 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 verdade. Eu não sei porque eu estou falando, eu circulando, até parece que eu bebi uma cervejinha, mas eu não bebi não, tá, galera? Não bebi não. Bom, vamos lá. Eu, minha cliente me ligou. Cris, eu quero um bolo de nozes com a baba de moça. Fiz, beleza, beleza. Ai, Cris, você não vai acreditar, o povo aqui ficou louco com o bolo, ficou assim, desesperado e eu quero outro réveillon. Amiga, réveillon eu não vou estar aqui não, amiga. E aí eu vou pro... pra São Gonçalo, pra casa do Fábio. E por que eu estou falando assim, gente? Pra casa da família, do marido? Não, Cris, você pode entregar dia 30. Beleza, aí ia aparecer outra encomenda aqui, essa encomenda eu vou falar pra vocês mais pra frente. Eu tive encomenda de um bolo inusitado, será? Não sei, gente. Mas vamos lá, oh, meu Deus. Aí, galera, vamos. Fiz o bolo pra ela, né, dia 24 e fiz as dia 30. Cris, o povo aqui tá desesperado. Se eu achar um print, eu vou colocar aí rapidinho, tá? Cris, o povo aqui quer, minha madraça quer a boleira a vida toda, repetiu, minha mãe repetiu, não sei o que, repetiu. Eu quero outro bolo, sem data nenhuma, em menos de 15 dias, 3 bolos de nosso barco de moça pra mesma pessoa. Aí esse eu falei, não, vou dar um jeitinho na decoração. Primeiro ela pediu um bolo amarelo, segundo ela pediu um bolo todo branquinho e terceira falou, um bolo todo branquinho já que não é engraçado de ninguém. E aí eu tentei dar o meu melhor, porque a gente na vida tem que tentar dar o nosso melhor, tá bom? Então, não entregue só o que o cliente pediu, tá? Claro, né, o cliente pediu chocolate, você vai botar chocolate com pimenta, aí pelo amor de Deus, né? Mas tipo o chocolate pediu um bolo aí assim, não, Cris, o bolo é rapidinho, só porque... Pra não passar em branco, você vai lá e dá aquela caprichada. A gente sabe que se é menino ou menino, se é homem ou mulher, já dá aquela caprichada. É claro, caprichada que você não vai perder teu lucro. Maurício, olha teu irmão, por favor. Tem que olhar, porque a Maria Alice, filha, a cada hora ela tá num canto diferente. A Maria Alice, pelo amor de Deus. Inclusive, depois eu vou vir falar com vocês sobre isso, desabafar com vocês sobre a situação aí. A creche da Maria Alice, que eu tô comendo colocar ela na creche. O coração fala uma coisa, a cabeça fala uma coisa. Sabe aquela situação? Quando a gente é jovem, que a gente tá namorando um cara e o coração fala, putz, tu não vai. Ai, eu falei pra lá, tu não vai. A cabeça fala, tu não vai. O coração fala, tu vai. A cabeça vai. Ainda bem que o maridão aqui, a cabeça falou, tu vai. O coração também falou, tu vai. Em alguns momentos, deu aquela... Enfim, né, gente? Mas vamos lá. Estou falando muito assim, né? Eu sei que vai ter gente criticando esse vídeo. Por quê? Porque quando eu comecei a gravar pro canal, eu fazia esses vídeos a ser animada. Porque eu sou assim, galera. Eu sou desse jeito. E aí, teve gente criticando. Ah, ela se acha engraçada. Ela se acha tal, tal, tal. E isso aí fazendo o quê? Foi me murchando, murchando. Porque eu não queria acessar mais um canalzinho de receita. Porque tem canal de receita, tem canal de receita de qualidade, top de linha, chefe, masterchef. Enfim. Mas eu não queria ser só isso. Eu quero... Até porque eu não quero ser chefe pra ninguém. Não quero... Eita, o vídeo tá mais longo de novo, né? Eu não queria ser só... Eu não queria ser chefe. Eu não queria ser professora. Eu não queria ser nada. Eu só queria dividir. Se você me segue no começo, sabe por que eu comecei a colocar vídeo aqui. Mas se você quiser, se eu conto de novo, eu explico de novo. Mas assim... A ideia não é estar aqui pra ensinar, ser chefe, não. A ideia tá aqui pra mostrar o que eu faço e que eu ganho dinheiro. Se você tá ganhando... Olha, gente. O que eu tenho recebido de mensagem... É uma maneira tão bom. Eu até tento chorar. O que eu tenho recebido de mensagem... Eu tô com receita abaixo. Ah, vai acabar com esse canal, tal. É opção, tá? Aí eu recebo cada mensagem linda. Essa semana agora eu recebi duas mensagens. Depois eu vou ver se eu consigo colocá-las lá no final do print, do vídeo. Mensagem linda, assim. Sabe da pessoa que... Olha, gente. Juro por Deus, sabe? Eu juro. É muito feio. Mas o que teve de gente pedindo, falando comigo sobre depressão, que saiu da depressão com meus vídeos. O que teve de gente que falou que não sabia fazer nada e começou a fazer bolo do pote. Começou a fazer... Olha, eu juro vocês. Eu não tô mentindo. Tô falando sério, sabe? Deixa eu dar uma doazinha aqui. Calma. Eu tô falando sério. O que tem de gente que manda mensagem pra mim... Começou a embargar a voz. O que tem de gente que manda mensagem pra mim... Falando que eu ajudei em algum momento. Isso é muito bom. Você sabe que... Eu já imaginava um dia ter dinheiro pra ajudar algumas pessoas. Mas eu sabia que mesmo o mais rico do mundo não pode ajudar todo mundo, né? Então eu pensei assim... Um dia eu vou poder ajudar um monte de gente. Não sei como. E aí, gente... É... Vem. Depois eu explico pra vocês. Mas vem. Não, filho. Pera um pouquinho. Mas vem. Veio essa... Essa... Vontade de postar os vídeos e foi. Consegui voltar. Voltar a voz novo. Mas eu tô tendo recebido de mensagem, gente. De pessoas, sabe? Me agradecendo. De pessoas que... Olha, esses dias tem uma mensagem de uma menina muito incrível, assim, cara. Muito incrível mesmo. Porque eu fiquei... Caraca, eu vou poder muito simples, assim. Ela comprou a portila pra ela. Tá? E ela quis presentear uma pessoa. Então ela podia pegar essa portila dela e mandar pra outra pessoa. Ajudar essa amiga. Só que foi diferente. Sabe o que ela fez pra mim? Ela falou... Cris, eu sei que eu preciso te ajudar e preciso ajudar a minha amiga. Então como eu posso comprar essa portila hoje? Eu vou ajudar as duas pessoas. Comprando a portila com você e ajudando. Porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, mas o YouTube. O YouTube ganha muita gente. Pelo amor de Deus, cara. Hoje tem criança no YouTube ganhando muito mais que quem trabalha com confeitaria, gente. Então... Não estou aqui pra ficar fazendo minha teatrinha. Estou falando a verdade com vocês. Também não quero voltar com essa estrada de choradeira, não, né? Pelo amor de Deus. Vamos pra choradeira. Conta até 10. Inspira fundo. Vamos lá. A gente tá aqui. Mas voltando lá de novo. Eu vou ver algum vídeo. Vou encaixar em algum vídeo. Pegar as mensagens das pessoas que me mandaram. Tirar ali o nomezinho dela. Alguma coisa que eu não possa mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui. Talvez incentive você aí do outro lado, tá bom? Se a gente vai olhando torto. É porque a gente tem que olhar pra bolinha aqui do celular. E eu fico olhando pra que... Beleza. Falei demais, né? Pelo amor de Deus, gente. Quem vai querer ver um vídeo só de... Meu Deus do céu. 11 minutos. 8 minutos só falando. Aí a parte ali tá editada já. A parte dos vídeos. Então faz assim. É... É... Manda a história. E esse vídeo aqui é pra que mesmo, gente? Esse vídeo aqui é pra dizer pra você que a mesma cliente menos que esse dia pediu o mesmo sabor. E é pra dizer pra você que a gente tem que estar sempre melhorando. A gente não pode deixar a peteca cair. Não pode querer entregar o mínimo. Às vezes o meu máximo é o teu mínimo. Mas dentro do meu... Por exemplo... Ah, entreguei um bolo. Esse bolo meio que a gente vai entrar na decoração agora. Que a cliente pediu um bolo branquinho mesmo. É me dar trabalho. E eu quis caprichar. Vocês vão olhar e falar... Caraca, eu posso ter esse bolo de olho fechado. Mas... Caraca, eu... Caraca, eu... Filho, vai lá ver o que aconteceu, filho. Mas dentro do meu... Dentro do meu melhor... Foi isso que eu consegui. Entendeu? E claro, eu vou estar sempre tentando dar o meu melhor pra tudo. Tudo que eu fizer eu vou tentar dar o meu melhor. Então, o vídeo é mais pra isso. Eu acho que eu aproveitei e quisava feiar algumas coisas. Eu comentei com vocês. Mas é assim. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Eu não sei essa decoração mesmo. Mas eu vou estar aqui tentando dar o meu melhor pra você. E já deixa dando um like aí. Não quero que você do outro lado fique julgando antes de me conhecer. Pense, reflita. Eu não estou aqui pra querer aparecer. Pra ser mais uma famosinha do YouTube. Eu não estou aqui pra nada disso. Eu estou aqui pra mostrar pra você um pouquinho do que eu sei. Um pouquinho do que eu aprendo. Um pouquinho do que Deus me dá. Enfim. Os meus testes. Os meus erros. Eu estou aqui pra isso. E se você também está pra aprender. E está pra ensinar. Então, estamos aqui juntos, né gente? A gente veio do mesmo lugar e do mesmo lugar. Por que quer ser melhor do que o outro? Não é verdade? Então, tipo assim. Outra coisa. Indicação. Eu preciso que você indique o meu canal. Sim, gente. Indique o meu canal. Não, né? Fala sério. Se você partilha de grupos que possam indicar outros canais. Você indique. Claro, se não vai chegar no canal. Na página dessas aí de 400 mil seguidores. 500 mil seguidores. Fica, coloca o meu link lá. Se você vê que tem gente colocando outras pessoas. Você vai colocar. Do contrário. Você não coloca, né? Respeitar. Mais ou menos, eu vou indicar. Indique pra aquela primeira que mora longe. Indique pra aquela outra pessoa que mora fora. Enfim. Vamos indicando, tá bom? Se não você fala pro seu cliente que você me segue. Me assiste. Claro que não, né? Mas você pode indicar pros seus parentes. Você vai estar me ajudando, tá bom? E sabia que de uma coisa eu tava lendo um livro esses dias. Vou começar a ler outro agora. Onde fala sobre isso. Onde fala sobre a gente estar ajudando o próximo, tá? Quando você ajuda, de uma certa forma, valora tudo pra você. A gente já aprendeu isso desde quando a gente era criança, né? Faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. Mas isso que eu tô te falando aqui é muito mais profundo. Exemplo. Ah, eu vou ajudar a Cris. Não, ela tem um canal no YouTube, ela vai ganhar dinheiro. Ah, eu vou ajudar ela não. Porque, sei lá, isso aqui. Ah, não vou... Isso aí, vocês entenderam? Isso aí não faz bem pra você. Porque, igual eu tava vendo esses dias, eu acho que foi nesse livro, eu li alguma televisão, eu não sei, onde a pessoa falava assim, isso, gente, não sei se ninguém tá falando, ninguém tá lendo, mas tipo assim, quando você faz o mal pra alguém ou fica com raiva de alguém, quem sofre e morre aos poucos por dentro é você. Porque se você não contar pra outra pessoa que você está com raiva dela, ela não vai saber e aí ela não vai poder te ajudar, né? Ver o que aconteceu na relação, enfim. Então, eu vou dizer pra vocês assim, se você quer ter sucesso no que você faz, tenta fazer quem tá em volta de você ter sucesso também. Então, se você quer ter sucesso nas suas vendas, que tal você me apoiar, já que eu estou dividindo o pouco que eu sei com você? Porque não é fácil dividir o pouco que eu sei com você, sabia? Não é fácil, não. Não é fácil porque já teve situações comigo que me fez pensar. me fez pensar porque eu tinha um determinado, uma determinada coisa que eu vendia bem. No dia que eu vim aqui no canal e dividi, nunca mais vendi, você entendeu? Então, eu preciso de você, tá? E aí, eu não sei nem o que eu vou colocar aqui mais pra frente, que eu já falei tanto. Eu só vou dizer pra você, deixa seu like, se inscrever no canal, me seguir no meu Instagram. No sumo do meu Instagram, hein, galera? Eu vou olhar lá, tá 9.150, aí daqui a pouco tá 9.145. Como assim? A pessoa entra, sai, entra e sai? Como assim? Aqui não é assim não, aqui é família, a gente entra e fica, entendeu? Mesmo que você suma, não deixe o comentário, porque tá correndo, porque tá lá, mas aqui você entra e fica, tá bom? Então tá bom. Então, vamos lá, né? Então vamos lá, eu vou lá mostrar pra vocês o que vai acontecer. Não tô querendo fazer graça não, gente, porque nem eu sei o que eu tô falando aqui, tá? Não, eu sei o que eu tô falando. Eu tô falando essas coisas que tá vindo assim, sabe? Tipo, Dona Rúbia. Bom, gente, impossível ceder a Dona Rúbia no último vídeo, eu ceder a Dona Rúbia agora. Impossível que ninguém conheça a Dona Rúbia, né? Porque a Dona Rúbia é a famosa aí da internet, né? A mulher do putinho mais famoso do mundo, acho que é do mundo. Então, um beijo, Dona Rúbia. Eu sei que se ela não vê meu canal, porque meu canal é pequeno, né, Dona Rúbia? Ela só não tem tempo, ela vai receber 3 vídeos por dia, Dona Rúbia. Um beijo pra vocês. Se você conhece a Dona Rúbia, eu vou falar pra ela que eu mandei um abraço, que eu mandei um beijo, que eu mandei um cheiro pra ela, tá bom? E eu sigo o canal da Dona Rúbia desde quando ela tinha 10 mil inscritos. Eu não vejo todos os dias. Eu não vejo todos os vídeos. Até porque, como eu falei, vocês já lá postam bastante vídeo e, graças a Deus, ela tem... Os seguidores dela são muito fiéis mesmo, que assistem ela assim, ó. Tudo, sei lá, pra fazer 10 lives, eu assisto 10 lives, entendeu? Mas eu não vou me atribuir pra fazer 10 lives, porque eu vou fazer um monte de... Eu moro e fico abrindo pra fazer uma live, eu não faço, galera. Eu não faço, não. Eu passei uma média de nada a ninguém. Aí, ó, igual o Whindersson, o Whindersson fala, ó. Sabe aquele negócio assim, ele fala um negócio engraçado? Imagina, eu abro lá a live, puta, mas 5 pessoas, tudo bem, 5 pessoas é pessoas, entendeu? Mas, enfim... Ah, eu falei demais, né? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá, que eu não sei como é que eu vou encerrar ele, porque eu não edito essa parte ainda. Olha, beijo, fiquem com Deus no seu coração, eu estou aqui pra eu fizer e vier, só não me peça dinheiro, porque eu não tenho, se eu tivesse também, dava pra você, tá bom? Tchau. Bom, aqui ela me mandou uma foto, que ela queria que eu se degrade, sendo que a parte escura eu não tô. Geralmente é o contrário, né? Mas ficou legal. E o branquinho, ela pediu branquinho com feliz ano novo, tá? A causa do nosso vídeo vai ser esse bolo, que talvez pra você não seja aquele top de linha, mas é o meu melhor e foi um treino que eu fiz com a decoração que tá super moda e que vocês já devem estar vendo por aí. Em cima eu coloco uma camada de chantilly mais grossinha, porque ela já vai ficar e já liso. Na lateral eu passo um pouquinho de chantilly só pra colar os paredinhos de bolo e na hora que eu for decorar não me atrapalhar. Peguei esse bico, que eu vou botar o nome na tela pra vocês aí agora, e coloquei pra encher toda a lateral. Depois eu vim com a espátula branca, que eu já uso aqui há muito tempo, e dou uma alisada mais ou menos, tá? Aí como eu comprei um kitzinho de espátulas, aí eu pego a alisa e termino ali. Mas geralmente eu gosto de esquentar um pouquinho e passar no água morna. E peguei essa detalhada e passei. Tirei o excesso. Feito isso, eu venho agora com o mesmo bico que a gente usou lá no começo, e coloco uma camada embaixo e uma camada em cima. Deixando uma fita embaixo e no meio sem recheio. E venho com aquela alisa, liso de novo. Alisei, dei o meu melhor. Eu pego essa misturinha, que é álcool de cereal, com pó de decoração, né? Ela é com ouro, e passo ali. E olha só como que fica. Em cima eu usei, já mostrei esse truco pra vocês, que eu uso aquele pincel de silicone que a gente usa pra passar a margarina em fuma. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.